Vou começar outra vez, vou começar A todos vou cumprimentar, todos vou cumprimentar Cada um na sua vez, ai cada um na sua vez A linda pode vir agora, linda pode vir agora Lá por trás do oriente, lá por trás do oriente Onde no verso de longe, onde no verso de longe Pode encontrar o oriente, pode encontrar o oriente Se eu gostei da brincadeira, se eu gostei da brincadeira Se eu gostei de ser primado, se eu gostei de ser primado Meu amigo é de razão, meu amigo é de razão Que se cada um no seu lado, que se cada um no seu lado O bebê e o homem-primo O bebê e o homem-primo Eu gostei de ser cantor Eu gostei de ser cantor Pois olha que eu me arrependo Pois olha que eu me arrependo Se esta gente visitar Se esta gente visitar O bebê e o homem-primo 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 Vai passar na minha rua Vai passar na minha rua Eu te fures à minha casa Eu te fures à minha casa Eu te vou levar à lua Eu te vou levar à lua Já vê como se há por menos Já vê como se há por menos Entende na minha mão E entende na minha mão Para te levar à lua Nem sequer de foguetão Para te levar à lua Nem sequer de foguetão Porta-se bem que a luz Porta-se bem que a luz E deixem de discussão E deixem de discussão Nem sequer de foguetão Nem sequer de foguetão Net wim Eu vou ensinar os sucadores, eu vou ensinar os sucadores, que tenham com o teu cuidado, que tenham com o teu cuidado. Eu vou ensinar os sucadores, eu vou ensinar os sucadores, que tenham com o teu cuidado. Isso não me custa nada, isso não me custa nada. Quero me valer a lua, que me valer além, lá no sítio da lombada, lá no sítio da lombada. Quero me valer a lombada, lá no sítio da lombada, lá no sítio da lombada. Quero me valer a lombada, lá no sítio da lombada, lá no sítio da lombada. Quero me valer a lombada, lá no sítio da lombada. Quero me valer a lombada, lá no sítio da lombada. Quero me valer a lombada, lá no sítio da lombada. Quero me valer a lombada, lá no sítio da lombada. Quero me valer a lombada, lá no sítio da lombada. E vocês te apreciaram E vocês te apreciaram São controvérs contra quem? São controvérs contra quem? Mas pode estar descansada Que sou homem e pretém Pode estar descansada Que sou homem e pretém Felizade que eu estou vendo Vocês não apreciaram A maneira de cantar Que a maneira de cantar Ela canta para mim E vocês estivem juntos Já a querem arrumar Quem é a querem arrumar O que me disse, oh rapaz O que me disse, oh rapaz Que tu eras do meu jeito Que tu eras do meu jeito Que tu eras do meu jeito A tudo que estás bem Muito bem E eu pulo e salto para o ar E eu pulo e salto para o ar Ai quando eu vejo o banhinho, ai quando eu vejo o banhinho Já vi que tu não tens carta para andar com este carrinho Já vi que tu não tens carta para andar com este carrinho Já vi que tu não tens carta para andar com este carrinho Já vi que tu não tens carta para andar com este carrinho Já vi que tu não tens carta para andar com este carrinho Já vi que tu não tens carta para andar com este carrinho Tu estás malo enganado, tu estás malo enganado Eu trabalhei na sana, eu trabalhei na sana O pai e o condutoro, eu grave condutoro Se o povo da minha casa vai comer um dinheiro Se o povo da minha casa, que o nosso povo da touro Só conheço esta joia para mim, é o amor O pai e o meu irmão, o pai e o meu irmão Já te vejo atrapalhado, já te vejo atrapalhado Na remorso e a cantilha, na remorso e a cantilha Já debaixo do quadrado, já debaixo do quadrado Tu aceites aqueles homens, tu aceites aqueles homens Que já fomos desejados Que já fomos desejados E olha o pior que tem Olha o pior que tem Olha que lhe é meio frio Olha que lhe é meio frio E olha o pior que tem Música Música Oi quem me quis há algum tempo, oi quem me quis há algum tempo E ainda me de ser amor, e ainda me de ser amor Basta! Já vais eu sentir nervosa, já vais eu sentir nervosa Amigo eu sei como é, amigo eu sei como é Música Pode chegar na pesada, mas hoje vai ser a pé Pode chegar na pesada, mas hoje vai ser a pé Música A companhia da sana paga, companhia da sana paga Por isso vado de bulaia, por isso vado de bulaia Música E é verdade dos amigos, é verdade dos amigos Só sei que eu conto a mim, só sei que eu conto a mim Música Ai mas eu tenho este bom, e mas eu tenho este bom E fiz isso tudo assim, e fiz isso tudo assim E para ti é meu amigo, e para ti é meu amigo Música 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 Ai lá a cueca gentilosa, mochen pra tem não aguento A cueca gentilosa, mochen pra tem não aguento Música A manara é cumprindo, vai casar entediCO Eu já passei no campanário, eu já passei no campanário, passei na pinta grande, passei na pinta grande. Eu já passei no campanário, passei na pinta grande, passei na pinta grande, passei na pinta grande, quando te conheci, sozinha da barria cheia. Não falas assim pra mim, não falas assim pra mim, não faças a cara feia, não faças a cara feia. Se tu me tiras com ela, amanheces na cadeia. Se tu me tiras com ela, amanheces na cadeia. Se tu me tiras com ela, amanheces na cadeia. Se tu me tiras com ela, amanheces na cadeia. Se tu me tiras com ela, amanheces na cadeia.